Fala galera, beleza? Aqui é o Breno e tu aí hoje com mais um vídeo de Pokémon para vocês. Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar trazendo 5 jogos aí pra gente estar jogando, beleza? São 5 jogos, galera, bem bacanas aí pra gente estar jogando. E é isso, galera, vamos embora aqui pra nossa tela, beleza? Tá passando jogos aí pra vocês e eu vou estar usando o Facecam na maioria dos vídeos, então já vai aí se acostumando com o meu rosto. Seguinte, galera, vamos ter aí 5 jogos e são 5 jogos bacanas, galera. O primeiro aí que eu vou estar trazendo pra vocês vai ser Pokémon Paragon. Eu trouxe ele aqui no canal, vai estar aparecendo aqui um card em algum canto aqui, beleza? Com o jogo, com o vídeo que eu fiz sobre o jogo, na verdade, beleza? Vamos embora, galera, vamos embora aqui, ó. E seguinte, galera, esse jogo aqui ele vai estar trazendo aí pra vocês novos movimentos e novas habilidades. Além disso também vamos ter golpes especiais, cara, eu gosto muito. Como vocês podem ver aí também, o gráfico tá um pouquinho diferente. Não tem muita coisa diferente e tal, mas sim, o gráfico tá bem diferente, tá bem legal, tá bem dinâmico o gráfico. Também vamos ter uma nova região, vamos ter uma nova Pokédex. E além de tudo, galera, vamos ter Mega Evolução. Mega Evolução eu curto pra caramba, de verdade. Jogos que tem Mega Evolução eu curto muito, eu gosto muito. E é isso, galera. Além disso, vamos ter novos eventos também. E a questão gráfica, galera, do jogo eu gostei bastante. Como vocês viram, eu fiz aí um vídeo. Assista ao vídeo, eu fiz um vídeo sobre esse game, dando as primeiras impressões dele. E tô hoje aí trazendo ele aqui nesse top 5, beleza? Bom, galera, ele foi o primeiro jogo aí que abriu o nosso top. E vamos embora aí pra mais um jogo, porque são 5 jogos, hein? São 5 jogos bem legais. Galera, e o nosso próximo jogo, Pokémon Justiceiros. Cara, Pokémon Justiceiros é muito bacana. Eu joguei de verdade, recomendo demais você jogar também. E eu trouxe ele aqui no canal, e muita gente tava pedindo pra trazer ele aqui no canal. E teve até gente que falou, caramba, eu não acredito que o jogo veio finalmente pro canal. E ele veio. Tá aí, Pokémon Justiceiros, beleza? Ele vai ter como iniciais aí, galera, vai ter o Froak, Charmaine e o Tortuígue. Além disso, também vamos ter um divisor de experiência. Aquele mesmo divisor que a gente tem ali no Pokémon XY. É, eu acho que é Pokémon XY, beleza? Que a gente tem aquele divisor de experiência, onde a experiência é compartilhada pra toda a equipe. Seguinte, se eu tenho um único Pokémon, essa experiência é compartilhada com todos os outros Pokémons. Além disso, vamos ter novos gráficos, novas histórias. E como vocês tão vendo aí, galera, na gameplay que tá passando aí no fundo, vocês vão ver que o gráfico tá muito bonito. Realmente, o gráfico desse jogo, galera, tá muito bonito, tá impecável. Podem jogar, porque tá bem legal, beleza? Além disso, galera, o jogo tá em espanhol. Eu sei que tem gente que não gosta de jogar jogos em espanhol, em espanhol. Mas, galera, tá em espanhol. É fácil de entender, é mais fácil do que a inglese, na verdade. Você vai tá jogando ali, você vai tá conseguindo entender a maioria das frases que vai tá ali no game, beleza? Bom, galera, esse foi Pokémon Justiceiros. É recomendado em março de desbaixar. Ele foi lançado aí no ano 2018 e tá incompleto ainda, beleza? Tá incompleto, mas joga ele, joga versão beta. E eu vou tá deixando aí o link pra baixar aí, galera, na descrição, beleza? E o terceiro jogo do vídeo de hoje, galera, Pokémon Soulry. Pokémon Soulry, galera, também trouxe aí no canal, beleza? Eu acho que eu trouxe no mês de janeiro. Eu não tenho boa lembrança, mas eu acho que foi no mês de janeiro que eu trouxe Pokémon Soulry. Bom, galera, esse jogo, ele vai se passar aí depois de Pokémon Earth Gold ou Silver. Ele vai ter um foco aí nessa geração, beleza? Seguinte, galera, vamos embora aqui, olha essa nossa gameplay. Porque, cara, tá muito legal. Vocês tão vendo aí, né? O gráfico tá bem bacana, bem bonito o gráfico, galera. E seguinte, vamos ter novos movimentos nesse jogo. Além disso, vamos ter um sistema de espera em esse ano novo também. Vamos ter novas músicas, galera. Novos gráficos. Vamos ter Pokémon até a quarta geração. Teremos novos golpes, como eu falei. Vamos ter, por exemplo, o Scald, que ele vai tá aí nesse jogo. E ele é um golpe, galera, que ele é de uma geração bem depois. Mas vai tá aqui no GBA também, beleza? E é isso, galera. Pokémon Soulry aí pra você estar baixando e jogando, beleza? Como vocês tão vendo aí, a história é bem legal. E, galera, é o seguinte. Eu ainda não tenho o costume de tá aqui gravando e olhando aqui diretamente pra câmera. Então, às vezes eu fico meio assim, olhando pra baixo, meio pro lado, meio pra lá, pra cá. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo, nesse estilo aqui, beleza? Seguinte, galera. Outro jogo que vamos ter também aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha lista, beleza? É Pokémon Asciente, cara. Eu trouxe esse vídeo aqui no canal, Pokémon Asciente. E, mano, esse jogo é muito bacana. Eu trouxe ele aqui no canal. Tem um vídeo também. Vai tá aparecendo um card aqui em algum canto. Ou aqui, ou aqui vai aparecer um card. Apertando card. Você aperta no card. E vai abrir uma aba aqui do lado. Ou aqui pra você estar escolhendo os vídeos pra assistir. Seguinte, galera. Pokémon Asciente. Cara, olha, se liga. De verdade. Dá uma olhadinha aí na gameplay desse jogo. Nos gráficos desse jogo. Mano, tá muito, muito bonito. Esse jogo é de 2015. Ele tem como base um Pokémon FireRed. E ele tá em espanhol. Ele também vai ter uma nova história. Vamos ter uma nova região. E teremos novos gráficos, novas músicas. Cara, tá bem bacana. Ele tá aí na versão Alpha 4, beleza? E aí, galera. Ele também tá em espanhol. Eu acho que eu já falei isso aqui. Ele tá em espanhol. E aí, esse link pra download é na descrição do vídeo. Esses jogos aí todos pra você estar jogando no mês de março. Então, galera. Esse top aqui, na verdade, não é tipo do melhor para o pior, né? Do pior para o melhor. É pra você estar reunindo esses cinco jogos. E tá jogando eles aí, galera. Joga todos. Baixa eles e joga, mano. Joga pra você estar jogando aí esse mês de março. São jogos que eu tô indicando pra vocês. Apesar que eu trouxe eles recentemente aqui no canal. Mas quando eu trago em top 5. O vídeo consegue mais visibilidade. Então, fica bem mais fácil de mais gente estar conseguindo encontrar os jogos pra estar jogando, beleza? Bom, galera. Vamos aí pro nosso último jogo do vídeo de hoje. E o último jogo, galera. Pokémon Sword Shield. Esse que vai ser aí o jogo, na minha opinião, mais legal da lista. Primeiro, por quê? Porque tá em desenvolvimento. É um brasileiro que tá fazendo. E ele tá em português. E é um Sword Shield, cara. Não tem mais o que falar. Galera, quem tá fazendo esse jogo é o PCLG, beleza? Então, passa lá no canal dele. Eu não vou estar deixando o link pra download aqui na descrição desse vídeo. Eu vou estar deixando o link lá pra o canal do PCLG, beleza? Então, você vai lá no canal do PCLG pra você estar conseguindo baixar e estar jogando esse game. Galera, é o seguinte. Se liga aí na Gameplay que tá passando no fundo. Eu mesmo que gravei essa Gameplay. Trouxe aqui no canal. Eu tenho dois vídeos com esse jogo, beleza? Tem dois vídeos com esse jogo, então. Vai estar aparecendo um card. É aqui ou aqui, novamente. E você vai diretamente lá pra esse vídeo. Pra você estar conseguindo baixar e jogar. E você também vai estar conseguindo aí ver como é o jogo, galera. Esse jogo vai ter novos pokémons. Pokémons da nova geração, né? Pokémons que tem no Sword Shield. Além disso, o jogo vai ter a mesma história do Sword Shield, cara. E isso é bem bacana. Tá sendo um demake, né? Porque tá pegando um jogo de uma geração mais avançada aí. Trazendo aí pra nossa geração GBA. E é isso, galera. Pokémons Sword Shield. Esse jogo tá em desenvolvimento. Vai até o segundo ginásio. Cara, baixa e joga. Passa lá no canal do PCLG. Pra você estar conseguindo aí baixar o jogo. E tá acompanhando, cara. Dá essa força aí pra ele, beleza? Dá essa moral aí pra ele que ele precisa. E é isso, galera. É isso aí. Ele precisa pra tá conseguindo aí desenvolver mais aí no jogo. Porque vai ter mais gente aí querendo o jogo. E quanto mais pessoas estiverem lá no canal dele passando, dando like, apoiando aí o desenvolvimento desse jogo. Com certeza teremos mais atualizações. Bom, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje. Trouxe esses cinco jogos aí pra vocês, beleza? Espero que tenham gostado. Dá o like. Se inscreve no canal, beleza? Se inscreve aí no canal. E é isso, galera. Também me segue aí nas redes sociais. Vai estar aqui ou aqui ou aqui embaixo, beleza? Então é isso. Valeu e até a próxima.